O meu coração balançou, quando você me olhou, acelerou o meu peito. Nos seus olhos vi tanto amor, você me dominou e me pegou de jeito. Essa paixão é tão violenta, me pede, arrebenta e não me deixe ir. Você no meu coração manda, tá bom pra caramba, não quero sair. Esse amor todo dado feito forte, pega a gente e tem que ir. E me abriu de noite no amanhecer, o seu corpo tem o cheiro que eu tenho lá. E sua boca de maçã, você vê o mundo pra me enlouquecer. O meu coração balançou, quando você me olhou, acelerou o meu peito. Nos seus olhos vi tanto amor, você me dominou e me pegou de jeito. Essa paixão é tão violenta, me pede, arrebenta e não me deixe ir. Você no meu coração manda, tá bom pra caramba, não quero sair. Esse amor todo dado feito forte, pega a gente e tem que ir. E dia de noite no amanhecer, o seu corpo tem o cheiro que eu tenho lá. E sua boca de maçã, você vê o mundo pra me enlouquecer. Esse amor todo dado feito forte, pega a gente e tem que ir. E dia de noite no amanhecer, o seu corpo tem o cheiro que eu tenho lá. E sua boca de maçã, você vê o mundo pra me enlouquecer. Esse amor todo dado feito forte, pega a gente e tem que ir. E dia de noite no amanhecer, o seu corpo tem o cheiro que eu tenho lá. E sua boca de maçã, você vê o mundo pra me enlouquecer. Valeu!